Tem 11 processos 48.500, 5609, 2745. Recurso administrativo interposto pela empresa Duplo 11, Sociedade Brasileira de Parcelações e Energia Renovável Limitada, em face do despacho 540 de 2010, emitido pela SGH, que concedeu o aceite ao projeto básico da PCH, entregue pela empresa hidrotérmica SA, PCH-PCH. Diretorado, doutor André Pettone. A SGH, mediante o despacho 458, de 25 de fevereiro de 2010, aceitou o projeto básico da PCH Faveiro, com potência estimada de 29,6 MW, situada no rio Cravari, no estado de Mato Grosso, para fins de análise apresentado pela empresa Duplo 11, Sociedade Brasileira de Participações e Energia Renovável Limitada. Já mediante o despacho 540, de 8 de março de 2010, foi igualmente aceito, também para fins de análise, projeto básico para o mesmo aproveitamento desenvolvido e apresentado pela empresa hidrotérmica. Ocorre que, em 10 de março de 2011, foi protocolada carta mediante a qual a interessada Duplo 11 levanta dúvidas quanto à isonomia processual dispensada aos interessados no aproveitamento do potencial de energia hidráulica da PCH Faveiro, referindo-se especificamente ao aceito do projeto básico apresentado pela hidrotérmica, haja vista alegados fortes indícios de que os estudos geológicos necessários e exigidos pela ANEL não foram executados. Em síntese, a Duplo 11 argumenta que, em dezembro de 2007, adquiriu ou arrendou como opção de compra 100% da área de implantação da PCH Faveiro e, assim, afirma não ter havido por parte de nenhum interessado qualquer iniciativa para ingresso nas referidas áreas, o que impossibilitaria a realização do estudo necessário e exigido pela ANEL, tais como os estudos geológicos, geotécnicos e cartográficos. A SGH, mediante o ofício 3.321, de 20 de setembro de 2011, esclareceu à interessada Duplo 11 que, após conferência do referido aceite, não foram apuradas irregularidades no procedimento adotado no processo da hidrotérmica e que o aceite não entraram no mérito das disciplinas constantes dos projetos. A SGH, em complementação à correspondência anterior, emitiu ainda o ofício 3.473, de 5 de outubro de 2011, mediante o qual informa que a carta protocolada em 10 de março de 2011 seria avaliada nos termos da Resolução Normativa 273 e da Lei 9784, de 99. Em 14 de outubro de 2011, a Duplo 11 protocolizou nova correspondência, apresentando outros argumentos a seu favor e requerendo empenho para a solução da suposta ausência de isonomia. A SGH, mediante a nota técnica 552, de 8 de dezembro de 2011, analisou o recurso interposto pela Duplo 11 e, por entender que o mérito dos estudos deve ser alvo da fase de análise, não cabendo sua observância quando da fase de aceite, sob risco de prejudicar a celeridade processual, não vislumbrou o tratamento antisonômico e, consequentemente, manteve a decisão recorrida. É o relatório. Passo à fundamentação. De início, cumpre salientar que, contra o despacho 540, de 8 de março de 2010, lavrado pelo superintendente da SGH, é cabível a interposição de recurso administrativo, conforme determinam os artigos 42 e 45 da Resolução 273, de 2007. Assim sendo, a correspondência protocolizada pela interessada Duplo 11 deve ser recebida e considerada como recurso administrativo. Ocorre que o recurso administrativo interposto pela Duplo 11 não atende aos requisitos de admissibilidade estabelecidos pelo artigo 43, inciso 1, da Resolução Normativa 273, de 2007, haja vista que manifestava manifestamente em tempestivo. Com efeito, o despacho 540, de 2010, hora recorrido, foi publicado no Diário Oficial da União em 9 de março de 2010, sendo que o recurso administrativo somente foi protocolado em 10 de março de 2011, portanto, já passados 356 dias do final do termo recursal, fixado em 10 dias pelo artigo 48 da Resolução 273, de 2007. Nesse contexto, não conheço do recurso administrativo interposto, sendo que, para o encerramento do feito, a figura se ia até mesmo desnecessário submeter o processo à deliberação dessa diretoria colegiada, bastando, para tanto, decisão monocrática do relator, conforme previsão no artigo 46, inciso 1, parágrafo 3º, da mesma Resolução Normativa, a 273. Nada obstante, considero conveniente deixar, desde já assentado, que, ainda que o recurso administrativo interposto fosse tempestivo, o que se admite neste voto apenas para argumentar, melhor sorte não restaria recorrente, haja vista que não há qualquer irregularidade ou ilegalidade no despacho hora recorrido. É que, conforme observado pela SGH em sua nota técnica 522, de 2011, para concessão do aceite, são verificados pela área técnica apenas o integral atendimento aos itens previstos no checklist, ficando reservada a fase de análise, a verificação, ou seja, o conteúdo do mérito dos estudos apresentados. O mencionado checklist trata-se de uma lista em que se especificam os itens que devem ser verificados, com vista ao aceite de projeto básico de PCH, sempre com o propósito de verificar se o projeto privilegia o potencial ótimo do trecho do rio onde será instalada a usina. Os itens de verificação abrangem tanto aspectos legais, articulação com o órgão de meio ambiente, articulação com o órgão de recursos hídricos, encaminhamento da RT e compatibilidade, e também compatibilidade dos parâmetros do projeto básico em relação ao estudo de inventário, e também aspectos técnicos, que diz respeito ao conteúdo do relatório e conteúdo dos desenhos técnicos. Com efeito, é importante salientar que o aceite técnico ao projeto básico é procedimento de avaliação prévia e superficial dos estudos entregues, e tem por objetivo verificar se a documentação apresentada possui conteúdo minimamente aderente às condições gerais previstas na resolução à época dos fatos a 395. O checklist nada mais é do que a relação da referida documentação que deve ser apresentada para fins de aceite técnico. Nessa mesma linha, é importante registrar que o aceite a determinado projeto não o credencia, automática e necessariamente a aprovação. Para ser aprovado, o mérito das disciplinas definidoras do potencial hidráulico será oportunamente avaliado com aprofundamento técnico necessário, em conformidade com o disposto no artigo 12 da resolução. De fato, trata-se o estágio de aceite de etapa preliminar, configurando-se apenas pela verificação de observado o conteúdo mínimo exigido para o início da análise do projeto básico pela área técnica. Essa, sim, constitui fase criteriosa em que o estudo será avaliado com profundidade quanto aos aspectos estabelecidos no ato regulamentar. Informa ainda a SGH que o argumento de que nenhum outro interessado realizou o estudo de campo nas áreas de implantação dessa PCH não condiz com a realidade exposta no processo e nos estudos, haja vista que, apesar de a duplo 11 ter adquirido ou arrendado com opção de compra 100% das áreas de terras afetadas pelo empreendimento, as datas de realização dos estudos de campo constantes do projeto básico apresentado pela hidrotérmica, são anteriores à data de aquisição das terras. Por fim, conforme acima observado, mesmo que os estudos não tenham sido realizados de maneira correta, tal fato será alvo de análise aprofundada em fase posterior ao aceite, ou seja, na fase de análise do projeto básico. Portanto, não identifico presente o alegado tratamento noisonômico ou inércia por parte desta agência, frente às supostas irregularidades ou inexatidão contida no projeto apresentado pela concorrente à hidrotérmica. Passo a leitura do dispositivo de voto. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-00-5609-2007-45, voto por não conhecer o recurso administrativo interposto pela duplo 11 e Sociedade Brasileira de Participações em Energia Renovável, haja vista sua intempestividade. E agora sim, senhor diretor-geral, diante daquela discussão que travamos no item 10 da pauta, determinar a SGH que apresente proposta de aprimoramento dos atos normativos que estabelecem os procedimentos gerais para registro e aprovação de estudo de viabilidade e projeto básico de empreendimentos de geração hidrelétrica, de modo a tornar o potencial hidrelétrico indisponível quando o mesmo for objeto de recurso administrativo. O que se almeja aqui é que, quando existe um concorrente fazendo estudo do potencial, que a superintendência torne inativo o ato dessa empresa e que essa empresa entre com recurso para ser julgado pelo colegiado, nesse ínterim não seja disponibilizado o potencial para novo estudo, que caso logre êxito o recurso, o agente que entrou depois será prejudicado. Ok, discussão? Acho que isso é esse aspecto, nem só um, mas vocês têm que avaliar lá, porque às vezes tem dois também que podem ter alguma consequência já para decidir para um, se ficar só um lá depois e tal. Avaliar todas as condições e que pode ter algum ato que dê, quer dizer, inviabilize depois a volta do cara ou torne mais difícil. Então, essas situações. A ideia foi passada, o espírito do que se almeja. Tem que haver agora as circunstâncias e os detalhes de cada caso. Eles levantam cada um e vê o que tem. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O ditório decidiu, por não conhecer a coisa administrativa e ter posto para duplo ONU, sociedade brasileira de participação em energia renovável, haja visto uma intempestividade. Determinará esse GH que, com esse propósito de moramento, os atos normativos que estabelecem procedimentos gerais para registrar aprovação de sua desviabilidade e projeto base de empreendimentos de geração hidrelétrica de modo a tornar o potencial hidrelétrico indisponível enquanto mesmo objeto de recursos administrativos.